Alguém duvida que a gente existiu? Tenha santa paciência! Dinossauros, dinossauros, dinossauros Dinossauros, dinossauros, dinossauros Era uma vez, era uma era De uma espécie que viveu sobre a terra Éramos muitos, éramos tantos E durante muitos anos o planeta dominamos Éramos milhares, mansos ou bravos Só tinha dinossauro aqui na terra E alguns, como eu, eram uma fera Dinossauros, dinossauros, dinossauros Alguns matavam, até mergulhavam Outros no céu voavam Uns em quatro patas andavam Outros em duas se equilibravam Uns preferiam plantas, é Outros carnes e assim se alimentavam Eu gosto de plantas Alguém passa aquela árvore pra mim? Dinossauros, dinossauros, dinossauros Dinossauros, dinossauros, dinossauros Dinossauros, dinossauros, dinossauros Veja os outros vídeos do nosso canal O Sol da Luna No Discover Kids Dinossauros, dinossauros do nosso работa O Sol da Luna Dinossauros, 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 dinossauros E aí